E aí negada, então hoje eu vou falar de um assunto, um assunto meio chato, que eu acho que é um assunto até já batido, que é o reitor ortográfico do whatsapp, é cada onda que acontece, as pessoas reclamam muito, que as vezes escreve uma palavra e vai outra muda pra outra palavra, e as vezes você quer falar uma coisa, um assunto sério com o corretor, com o coordenador do teu trabalho, e aí sai um palavrão, daqui a pouco tu é demitido, se fode logo, quebra o contrato e pronto, né, fodeu, acabou tudo, você errou, só que no meu caso é diferente, o corretor ortográfico não me deixa xingar, entendeu, eu fico morrendo de ódio, ferro da vida, puta da vida, porque ele não me deixa xingar, né, aí o que acontece, as vezes eu quero escrever uma palavra, xingar uma amiga minha de puta, né, fala assim, puta, tá longe, ele muda pra pura, né, eu escrevo várias vezes, pura, 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 umas quatro vezes até acertar o puta, ainda tem que botar o asteriscozinho, né, outra coisa também, ele não me deixa xingar caralho, ele só vai pra baralho, 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 caralho, nunca caralho, nunca sai de primeira, ele muda logo pra baralho, aí daqui até você modificar, entender, a pessoa fica lá de norteada tentando entender o que você escreveu, outra coisa também, não me deixa xingar porra, ao invés de porra vai pra porta, cu, você escreve cu, ele vai pra vi, né, aí você quer às vezes fazer uma grosseria com alguém, então brincar, seu cu, aí ele vai lá, seu vi, como assim, seu vi, não entendi, outro dia mesmo no grupo do whatsapp, tem uma amiga minha que sempre quando ela entra no grupo do whatsapp, aí eu sempre falo com ela, o nome dela é Lúcia, eu vou falar mesmo que Lúcia, eu boto, Lúcia meu amor, aí vai pra que, Pica meu amor, eu não entendi por que que de Lúcia foi pra Pica, fiquei sem entender, né, não tô tentando entender até hoje como é que o corretor conseguiu modificar o nome Lúcia pra Pica. aí, a sorte é que deu tempo de ir moldar e não foi de vez, mas se fosse eu até a galera entender que eu tava falando com ela com Lúcia ia ser aquela resenha, aquela curtição com minha cara. Outra coisa também, você quer escrever, deixa eu ver, é, punheta, vai lá onde tá, você quer escrever siririca, vai tiririca, modifica pra tudo, não me deixa, não me deixa xingar, gente, quem é que não gosta de xingar, só tá um palavrão de vez em quando, né, não me deixa xingar, é incrível isso. Outra coisa também, é, às vezes você não, você se cansa tanto de escrever e o corretor ortográfico lá mudar, que você fica mandando áudio, é melhor mandar áudio, porque você escreve, escreve a porra lá, tá, eu acho legal, eu acho prático, bastante corretor ortográfico, você fica às vezes na dúvida, deixa o corretor ou sem o corretor, porque o corretor é uma coisa prática, que otimiza, melhora e tudo, só que assim, aí você fica na dúvida, passa baixando com o corretor às vezes ou deixa sem corretor, né, porque às vezes você tem que ir lá no Google pesquisar a palavra correta pra poder jogar, então o meu não me deixa xingar, os outros, é, modifica, né, às vezes eu falo um palavrão, mas a pessoa, né, sacanagem da porra, você tá lá escrevendo lá pro seu boy no mau clima e manda uma mensagem assim, hoje eu vou chupar seu, aí em vez de escrever pau, vai pra pai. Imagina, quando o cara recebe a mensagem, ele infarta na hora, fica poruca na hora, sem atenção, ela deixa ele animadinho, o cara perde a noção, sentido, até você, é, até você decidir corrigir, né, muda tudo, a internet cai, a porra cai, tudo cai e você não consegue mandar a mensagem corretamente, então assim, corretor ortográfico é complicado.